Muito bem pessoal, estamos de volta e nós vamos dar continuidade aqui a criação do nosso tabroid. Na aula passada, eu falei para vocês que nós vamos fazer então aqui o logo do mercado, vamos estar colocando os produtos. Para esse vídeo não ficar muito demorado, esse logo aqui eu vou fazer ele separado, que aí nós teremos uma aula só do logo do mercado, ele já está pronto, vamos terminar o nosso tabroid e depois a gente faz o logo, tá bom? Então nós vamos voltar aqui para o nosso documento, para abrir o seu documento que você salvou na aula passada, você salvou o seu documento, né? Então a primeira coisa que iremos fazer é colocar aqui o banner na página 1, vou para a página 1, nós já fizemos aqui o template do banner, onde nós vamos colocar ele, né? Vamos clicar com o botão direito, vamos estar desagrupando isso aqui, para deixar desagrupado, para a gente estar colocando então as imagens relacionadas, tá? Ok, então eu vou aqui em janela, e aqui eu vou em janela de encaixe, e eu vou ativar aqui o connect, ou bandeja, tá? Connect ou bandeja, vou ativar o connect e já ativa a bandeja também, tá? Ok, agora eu vou voltar lá, ativou o connect aqui ao lado, mas a bandeja não ativou. Vamos lá, janela de encaixe, e vamos ativar a bandeja aqui. Pronto, a bandeja vai abrir aqui, se estiver ocupando muito espaço na sua hora de trabalho, você põe a barrinha aqui, ó, vai ser diminuir um pouquinho ela aqui, tá? Ok, pronto. Agora aqui na bandeja, a gente pode estar adicionando as imagens da pasta do nosso computador, para a gente poder estar inserindo aqui. Isso é muito prático, muito útil. Então, aqui ao lado, aqui no connect, ó, você tem a pesquisa, você tem aqui todas as pastas onde você pode estar adicionando suas imagens. Então, vindo aqui na última opção pastas, eu tenho aqui este computador. Vou clicar no computador e vou no meu disco local onde eu salvei as minhas imagens. Aí você vai, é onde você salvou a sua. No meu caso é o disco D, tá? E aqui eu tenho, no disco D eu tenho a pasta imagens, vou procurar ela. Aqui, ó, a pasta imagens eu abro. E as nossas imagens vai estar na pasta alimentos, se não, eu vou abrir a pasta alimentos, ó. Então, pronto, eu abri a pasta alimentos, e aqui eu tenho diversas subpastas, mas eu vou logo nas imagens que está aqui embaixo, eu navego aqui por essa lateral, ó. E tem umas imagens. Eu vou navegar até as imagens que eu preciso, que são essas imagens aqui. Então, está aqui a imagem do banner do mercado. Tá, aí o que eu faço aqui? Vamos fechar essa bandeja, eu não vou precisar dessa bandeja, que não, já que eu já tenho as imagens aqui, deixa essa bandeja fechada ali. Vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em janela, janela de encaixe, vou fechar a bandeja e deixar aberto só o connect mesmo, que aí eu tenho mais espaço aqui para trabalhar. Vou pegar o zoom, vou aumentar o zoom aqui para o meu banner, ok? E agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui o logo, que já está aqui, e eu só pegar e arrastar, pessoal, as imagens lá. É muito prático usar o connect, está vendo? Arrastou, tem aqui o banner, né? Vamos posicionar ele aqui, diminuir o zoom, do tamanho dele, ó, por essa alça da lateral aqui, até ele encaixar aqui, ó, em cima desse objeto aqui. Vou deixar ele cobrir, objeto, pronto, né? Agora eu vou arrastar ele um pouquinho para cá, botão direito do mouse, power clip dentro, power clip dentro, clico aqui, ó. Agora para ajustar ele aqui dentro, eu pressiono a tecla Alt, dou um clique, vai aparecer essas bolinhas aqui, ó, tá? Aí eu arrasto para cá, vou caçar a posição, vou criar a melhor posição para ele, ó, tá? Onde apareça todos os, o nome completo, e apareça também todos os objetos, tá? Pronto, aqui embaixo tá, preciso descer um pouquinho, vou aumentar o tamanho, né? Deixa eu ver. Ó, aumentar o tamanho um pouquinho, né? Vou cobrir tudinho aqui, aumenta um pouquinho o tamanho para cobrir em cima, ok, pronto. Então, meteu o tamanho, e percebe que ele cortou, que está cortando um pouco. Então, vou puxar um pouquinho para cá, deixar o espaçamento aqui, mas aí agora ele está cortando a letra ali, não tem problema nenhum. Então, eu pego a ferramenta forma, aí seleciono esse objeto, ele é um objeto de curva, eu puxo ele para cá, ó, seleciono o de baixo também, né? Seleciono o de baixo também, aqui tem uma sombra ali, né? Deixa eu afastar essa sombra, seleciono o objeto de baixo, pego aqui, ó, ó, puxo um pouquinho, ok? Pega essa sombra aqui, vou afastar ela um pouquinho também para cá, essa sombra desse objeto aqui, ó. Então, isso aqui é totalmente editável, você pode manipular de acordo com a necessidade, e dependendo do projeto que for colocar, você vai precisar estar manipulando esse objeto, né? Então, pegou aqui, pronto, agora eu aumentei ele, pego a ferramenta forma, aumenta aqui. Pronto, agora o mercado, o nome do mercado aparece todo incertinho, bacana? Pega a sombra de volta, coloco ela de volta lá, pronto, ajustei tudinho, ficou do jeito que eu quero, agora eu vou pegar, vou navegar aqui no Connect aqui, vamos pegar a imagem aqui do mercado. Pronto, vou colocar essa imagem aqui, arrasto, jogo para cá, né? Vou arrastar aqui, botão direito do mouse, power clip dentro, clico aqui, ó. E agora, outra maneira para editar o power clip, é clicando dentro desse lápis aqui, eu arrasto a imagem, até a posição que ela deve ficar, vou escolher o que será cortado, e o que eu vou manter, então eu vou colocar aqui, essa posição aqui, né? Pronto, subi um pouquinho mais, pronto, clico nesse Vzinho para confirmar a edição, pronto, a imagem do mercado, está ali dentro. Ok, agora vamos colocar o verso, vou clicar no verso, e o verso, vamos colocar a imagem do sacolão, vou puxar aqui, ó, o sacolão, vou desagrupar aqui primeiro, vou desagrupar, ok? Pega a imagem do sacolão, pronto, vou no Vzinho para confirmar, coloquei de sacolão, vamos colocar o açougue, aqui, clico no lápis para editar, vou arrastar, vou aproveitar o melhor ângulo da imagem, tá? Toito sempre o melhor ângulo, onde as carnes estiverem mais bonitas, apesar que essa imagem aqui, ela não está assim, pronto, vamos editar. Colocamos então as carnes, temos a parte do açougue, aí depois a gente coloca aqui um bannerzinho aqui, pega a ferramenta retângulo, e a gente cria aqui um banner, vou colocar direto aqui, ok? Aí eu vou pintar ele com o tom amarelo, pronto, e aqui eu vou pegar a ferramenta transparência, 50% de transparência, vai ficar aqui, eu acho que esse banner laranja vai ficar melhor, isso, laranjadinho, só que eu vou diminuir um pouco a opacidade dele, deixa ele aparecendo mais um pouquinho, pronto, e aqui agora você digita aqui, sacolão, açougue, hortifruti, o que você achar melhor, pego aqui a ferramenta texto, clico, e vou digitar então aqui, sacolão, e aí digita aqui açougue, pronto, coloca as fontes, a gente seleciona as duas fontes, a primeira e a segunda, pressiona a tecla shift, vamos escolher a fonte, para o texto, vou colocar a fonte bebas, bebas neo, tá, pronto, coloquei a fonte, e pronto, sacolão aqui, lá, né, e açougue aqui, bacana, agora eu vou pegar esse texto aqui, vamos duplicar esse texto, eu pinto ele de branco primeiro, ok, pressiono o ctrl d, para tirar a cópia do texto, e vou pintar a cópia de preto, e coloco por cima, olha lá, essa mesma coisa aqui, olha só que bacana, nós temos, agora se agrupa, seleciona, dá um ctrl g, seleciona o ctrl g, tem aqui na posição, no cantinho aqui, ok, e aqui eu vou colocar, nesse outro cantinho aqui, pronto, sacolão e açougue, bom, aqui para colocar, os produtos, vou colocar primeiro na página 1, né, vamos por ordem, vamos aqui salvar, nosso template, salva, ok, vamos para a página 1, colocar os produtos, aqui para colocar os produtos, está fácil, né, eu já tenho os produtos, para colocar aqui, pessoal, salvos, na pasta, do fabricante, que nós baixamos aqui, do fabricante, eu vou abrir a pasta, aqui dentro, vou agora abrir a pasta, recortadas, onde as imagens, já estão sem os fundos, recortadas, tá, pronto, então aqui temos todas as imagens, agora, para colocar, é só você ir pegando as imagens, por ordem, vai arrastando, e posicionando elas aqui dentro, do seu quadro, tá, com essa frente aqui, foi feita para os produtos principais, aqueles que vão chamar mais atenção, do consumidor, são os produtos mais baratos, e de maior necessidade, então nós temos, por exemplo, aqui o óleo de soja, então eu vou pegar o óleo, vou arrastá-lo para cá, ó, pronto, aqui eu já determino o tamanho dele, baseado no que está ali, antes de colocar ele lá dentro, eu já diminuo o tamanho, ok, e agora, eu simplesmente arrasto, e solto aqui dentro, automaticamente, ele já vai parar, lá dentro do Power Clip, então é simples assim, para colocar as imagens, tá, só que esses objetos, eles estão agrupados com a sombra, tá, então ele vai se limitar, a fazer edição, então eu tenho que desagrupar esse aqui, vou clicar no botão direito, e desagrupar, tá, e agora sim eu tenho a edição do Power Clip, então eu desagrupo todos os objetos, tá, para que a edição, não venha atrapalhar a editar, tá, pronto, agora eu seleciono o óleo, eu posso pressionar a tecla Alt, clicar sobre ele, e posicionar ele onde eu quiser, para eu poder colocar, o nome do meu produto, então eu vou arrastar ele para a base aqui, no cantinho, e pronto, pronto, agora você pode colocar os demais produtos, basta você navegar até onde eles estão, aqui dentro, e arrastando, vou arrastar aqui o leite, pronto, redimensiono aqui fora, eu vou colocar o leite, aqui nessa base aqui, não está, arrastei para dentro, ele já está lá, e assim você vai colocando todos os produtos, só arrastando e colocando aí dentro, pronto, então é rapidinho, seguindo dessa maneira, e rapidinho, você coloca um monte de produto aí dentro, tá, então pronto, colocou todos os produtos que você quer, vamos partir então agora, para os textos, você vai pegar a ferramenta texto, e não digite aqui dentro, digite aqui fora, arrasta aqui e digite aqui, então vamos começar lá pelo arroz, então vamos colocar lá, aí você digita, é maiúscula, e digita arroz, pronto, arroz caminhou 5 quilos, tipo 1, aí eu pego a ferramenta, seleciono aqui, centralizar, e aqui vamos escolher a fonte, seleciono aqui, vou colocar essa fonte aqui, pronto, agora aqui a gente, vai selecionar a fonte de cima, e vamos dar um destaque para a fonte de cima, ok, então vamos primeiramente colocar lá no local, para a gente ver o espaçamento, a gente precisa ter uma ideia do espaçamento, para escolher o tamanho da fonte, vou ajustar aqui, e posiciono, então eu tenho esse espaço aqui, eu vou trocar essa fonte, vou colocar para uma fonte que tenha família bold, e família itálica, porque essa aqui, ela só tem bold, então vamos colocar uma outra fonte, que eu possa estar trabalhando com títulos, então eu vou colocar aqui a fonte bebas, a bebas newer, aí eu vou colocar aqui, a bebas new bold, para o texto de cima, para o texto de baixo, vamos colocar bebas, só que agora vamos colocar bebas regular ou light, no caso aqui vamos colocar uma regular, vou colocar bebas normal, pronto, bebas normal, então, bold em cima, normal embaixo, agora eu seleciono o texto de cima, e aumento o tamanho da fonte, vou colocar 36, aqui, agora eu pego a ferramenta forma, vou diminuir o espaçamento, puxando assim, então pronto, coloquei aqui o nome, para o arroz, o que eu faço agora? para aproveitar essa mesma formatação, a gente pega e duplica esse nome, e coloca nos demais, aqui eu posso aumentar um pouquinho, logo aqui, vou puxando aqui, pela alça do lateral, para preencher o espaço, já que nós deixamos o mesmo espaço, para o texto, aperto o ctrl d, para tirar a cópia, e sai colando, nos demais, então já coloquei os nomes, agora é só você editar, pega aqui a ferramenta texto, seleciona a palavra arroz, só arroz, essa mesma coisa aqui embaixo, aqui já está caminhão, então só substitui, e tipo 1, então vou colocar aqui só 1 kg, pronto, aqui eu coloco óleo, pronto, e aqui eu coloco de soja, ok, puxo um pouquinho para cá, e assim eu vou fazer com o texto, de todos os produtos, ok, vamos colocar os preços, bom, vou colocar os preços, vou pegar a ferramenta polígono, aqui, em lados, eu vou colocar 7 lados, o polígono, se tiver 6, você coloca 7, pressiona a tecla ctrl, e você arrasta, para criar um polígono aqui, pronto, vou pegar esse polígono, deixa eu marcar aqui, o tamanho que eu quero, para eu já colocar, fazer ele já no tamanho certo, quanto é que eu compro, já, mantenho a proporção, o tamanho tem que ser igual, tá pessoal, então aqui ó, se não tiver igual, você igual aqui, então aqui vamos colocar, só 4 centímetros, digita aqui ó, se você tiver dificuldade, só digitar, porque se não entre, 4 por 4, seu polígono, tá, pronto, porque aqui é o espaçamento, onde nós iremos, colocar o preço do produto, vou diminuir um pouquinho mais aqui, vou pintar de vermelho, só que eu vou tirar ele aqui, para fora, vou trabalhar com ele aqui fora, aqui com ele selecionado, vou espelhar, eu quero esses 3 lados, para baixo, vou remover o contorno, clicando aqui no X, vou pegar a ferramenta forma, é a forma, essa aqui tá, ferramenta forma, é o F10, o atalho, seleciono em volta, assim, com a ferramenta forma, vou converter em curva, em seguida, eu clico aqui, para suavizar os nós, e vai transformar tipo essa florzinha, vou clicar aqui em nós simétrico, tá, vou ampliar o zoom, e vou puxar, um desses nós, para cima, para aumentar o arredondamento, do meu objeto, tá, pronto, o que eu fizer em um, vai refletir nos demais, tá, pronto, para arredondar mais aqui, eu puxo aqui, para cá, a setinha só para um lado, o outro já vai junto, pronto, feito a figura, onde eu vou colocar o preço, em seguida, pego a ferramenta, elipse, para criar um círculo perfeito, confira, se aqui está perfeito, não está lá perfeito, tá vendo, não está perfeito, eu vou colocar 3,80, 3,80, em cima, e embaixo, tá, 3,80, tá, pronto, agora está perfeito, por que aqui está perfeito, porque eu vou colocar um círculo aqui dentro, tá, eu vou aumentar aqui, eu vou pegar a ferramenta zoom, vou em volta dele, pego a elipse, vou posicionar até que apareça, vou aumentar mais o zoom para você, que está no vídeo, me acompanhar direito, vou pegar aqui, a ferramenta elipse, vou posicionar até que apareça a palavra centro, pressiono a tecla ctrl, em seguida a tecla shift, a partir do centro, eu arrasto, criando um círculo a partir do centro, chega aqui, eu solto, tá, pronto, clicar com o botão direito do mouse, na cor branca, aqui da paleta de cores, vou aumentar a espessura dele aqui, para um, ok, um, está muito grande, né, aqui, é, um está bom, ok, e eu vou vir aqui, o objeto, vou converter contorno em objeto, pronto, para ele deixar de ser contorno, que aí não vai me dar, é, não vou ter problemas com ele, tá, seleciono ele, pego a ferramenta de sombreamento aqui, vou escolher a pré-definição, essa segunda aqui, vou arrastar aqui para cá, tem a sombra ali, seleciono, ele, opa, selecionar a sombra com o botão direito do mouse, vai separar sombra, tá, agrupa todo mundo, botão direito, agrupar, pronto, no meu produto, tá, aqui agora, é o que a gente faz, a gente coloca o primeiro textinho, aqui dentro, eu vou apertar, ctrl D, nesse aqui, vou colocar ele aqui, tá, tem o primeiro, ctrl D de novo, já tem o segundo, ele já vai para a posição correta, tá, vou apertar, ctrl D para tirar mais uma cópia aqui, vai vir para cá, eu vou arrastar para cá, e eu coloco, tá, ok, ctrl D, vai tirar outra cópia, que vai vir para cá, tá, vamos colocar uma linha guia para alinhar, para ele ficar alinhado, e pronto, pronto, então, tem aqui, vou testar um pouquinho para cá, para não pegar em cima do texto aqui, não pode pegar não, tá, pronto, então, tem, ó, o local do preço em todos os produtos, para colocar, é o mesmo esquema aqui, que você utilizou para colocar aqui, ó, pega aqui, clicou aqui dentro, aí você vai digitar, então, vamos colocar separado, então, colocar somente o preço, depois a gente coloca o cifrão, vai separado, tá, então, vou colocar aqui o arroz Camil, 9,99, 9,99, ok, escolhe a cor que você quer aqui, escolhi a cor, tá, pega a fonte, vou colocar essa fonte aqui, a fonte Bebas, né, vamos seguir o nosso padrão, antes de aumentar aqui, ó, tamanho, 9,99 arroz Camil, coloca aqui embaixo, ok, pega aqui a letra T, se clica aqui dentro, e aqui eu coloco o cifrão, letra R, né, e aquele cifrãozinho que tem lá no seu teclado, letra Shift, cifrão, vou pegar aqui, e escolho a fonte Bebas também, coloco ele aqui em cima, bem no topo aqui, tá, pronto, você pode colocar branco, ou colocar amarelo, vai depender aí do que você deseja, eu vou deixar o meu branco mesmo, tá, pode colocar o que está colocando amarelo também, mas eu vou deixar branco, vou pintar aqui, pronto, agora, o que você tem que fazer, é só selecionar, essas fontes aqui, tá, e apertar, Ctrl D, e ir colocando nos demais textos, nas demais caixinhas, conforme nós fizemos, com o texto dos produtos, pronto, está tudo aí, agora é só você editar e mudar os preços, igual nós fizemos ali, selecionou, arroz, o feijão, feijão quanto que é o feijão, R$2,40, R$2,29, né, R$2,29, R$2,29, pronto, aí sim, se faz em todos os seus produtos, olha só, e colocamos tudo, só editei, eu coloquei os preços, atualizei os preços, tá, muito fácil, tá, agora vamos pegar aqui, nessas caixinhas, vamos escrever aqui, você vai escrever uma palavra aí, que o dono do mercado pediu para você escrever, vou colocar, simular uma palavra aqui, vou colocar aqui, ofertas especiais, ok, aí você escolhe uma fonte aí, bem bacana, bem legal, pronto, eu vou colocar essa fonte bem aqui, olha só, que interessante essa fonte aqui, pessoal, né, vamos, diminuir aqui, e agora eu vou pegar esse objeto aqui, e vou aplicar um preenchimento laranja para ele, então eu vou pegar o gradiente, e, ok, vou puxar o baldinho para cima, embaixo já está vermelho, e em cima eu coloco amarelo, ó, nós temos esse preenchimento aqui, aí eu coloco aqui, aí no lugar desse amarelo aqui, eu vou escolher um tom mais alaranjado, ok, aí o nome ofertas especiais vai aparecer melhor, né, eu vou pegar esse mesmo gradiente aqui, e vou jogar nesse plano de fundo aqui, ó, pego ele e raspo para cá, ok, né, só que aí a gente pega, aperta a letra G, para esse plano de fundo, e, e a gente edita ele, ó, vou colocar o amarelo mais vivo aqui, na parte de cima, bacana, bom, já que eu tenho, um laranja aqui por baixo, eu coloco um branco aqui por cima, ou até o amarelo, pode ser um branco, pode ser um amarelo, uma cor que, sobressaia, né, e você vai testar, vou colocar branco para manter, o padrão de cores ali, tá, e aqui agora eu pego a ferramenta texto, e vou colocar o nome dos mercados, que ele tem vários locais, e vou colocar telefones e endereço, eu vou trocar essa fonte do meio aqui, eu vou colocar essa aqui, que é aquela ali, ela, apesar de ter aquele fogo em queimando, ela não combina muito com o nosso texto aqui, tá, pronto, e aqui vamos deixar esse aqui vermelho, é o meio como estava, que destaca mais, pronto, eu preciso na F4 para a gente visualizar, colocar na tela cheia, e aqui está a frente do nosso tabloide, pessoal, agora só é fazer o verso, vou fazer o verso e adiciono a segunda página aqui, aqui é a mesma coisa, não vai mudar nada, aqui o formato do design é diferente, mas o desenho, está vendo, os quadradinhos estão separados, não vai mudar nada não, no connect aqui, abre o connect, aí aqui você vai colocar os produtos, tá, então vamos lá, eu vou colocar primeiramente os biscoitos, colocar os biscoitos, tá, só clicou, arrastou, soltou, ele já vai ficar aí dentro, tá, então não, não tem segredo, tá bom, você precisar editar, você clica nele, entra aqui no lápis, aumenta, pode aumentar o nome, ok, ó, posicionou aí, ó, bacana, e agora para colocar os preços, mesma coisa, vamos voltar, vou clicar aqui em confirmar, vou voltar na página 1, na página 1, vou selecionar aqui, ó, o preço, com todo esse objeto aqui de dentro, e pegar por aqui, aqui, para pegar só o objeto, tá vendo, com preço e tudo, ó, tá vendo, botão direito, vou copiar, então eu copiei, ó, o texto, e esse objeto aqui, vou voltar para lá, para a página 2, botão direito, vou colar, ó, pronto, vou posicionar lá em cima, só que aqui agora, você sabe que, é menor, porque a caixinha é menor, então só diminuir, ó, venho aqui, colocou, e, e, a posição aqui, devido a caixinha, tem outro formato, é outro formato, é diferente, então vou selecionar aqui, o que é preço, o nome eu coloco aqui em cima, e o preço a gente coloca, não é, não é, não é aqui assim, mais ou menos, né, ó, eu pego aqui, vou colocar aqui, e aqui, pronto, tá aí, eu vou, deixa eu tirar essas linhas, guias aqui, para elas não atrapalhar, minha visualização, então pronto, colocou, para colocar os demais produtos, é o mesmo passo, não tem segredo, tá, então, eu já vou adiantar o meu vídeo aqui, e eu vou voltar com todos os produtos no local aqui, para mostrar para vocês, como ficou, tá bom? Pronto, já coloquei todas as imagens, agora existe um truque bem interessante, que eu quero ensinar para vocês aqui, é esse aqui, você vai pegar, esse nome, e vai selecionar juntamente, com esse preço aqui, seleciona esses objetos aqui, tudo em agrupa, tá, está separado, está agrupado, né, seleciona ele junto com esse nome, tá, aí você vai agrupar, apertando CTRL G, agrupar, tá, botão direito agrupar, em seguida, você vai pegar esse nome aqui, vai arrastar ele, e coloca, até ele encaixar nesse cantinho certinho aqui, mantenha pressionada, mantém ele segurado aí, não solta, e pressiona a tecla de espaço, pronto, isso tirou uma cópia, agora você vai apertar CTRL D, para completar as demais, ele vai parar no mesmo local, onde você colocou o primeiro, tá vendo, que é interessante, aí se ele sair um pouquinho, que foi o caso desse aqui que saiu, você volta aqui um pouquinho, aqui no caso ele saiu, porque eu balancei um pouquinho a mão, aí ele saiu, tá, mas aí só voltar um pouquinho aqui, vou deixar eles todos alinhados aqui, vamos selecionar 1, 2, 3, 4, aperta a letra T de Tattoo, para alinhar pela base, estão todos alinhados, vou descer eles um pouquinho, para não ficar acostando ali em cima, é, ok, eu vou manter aqui a posição deles aqui, pego uma linha guia, eu ponho aqui, só nesse, e aqui é para manter o alinhamento do texto, vou pegar essa linha guia e vou colocar aqui, vem aqui, tá, eu vou selecionar todos eles aqui, todos eles estão selecionados, sem selecionar os objetos de baixo, agora eu vou puxar para a linha guia que nós fizemos, puxo para cá, mantenho o alinhamento aqui, certinho, agora eu, peço a tecla de espaço para fazer uma cópia e solto, pronto, uma cópia foi criada apertando a tecla de espaço, agora é só apertar a tecla Ctrl D, para completar, Ctrl D uma vez, duas, três, quantas vezes for necessário para preencher, então, esse objeto, então, todos os objetos preencheram já, já estão, nas posições onde vai ficar os produtos e os preços, tá, aqui agora é só você selecionar cada texto desse aqui, e editar pelo texto correspondente, tá, agora você tem que desag, você pega a ferramenta aqui, ó, como se trata de fonte, você não precisa desagrupar ele para editar, é só, dá um clique e ele vai editar, tá vendo, então, você seleciona aqui, e agora eu coloco, por exemplo, biscoito Mabel, pronto, escrevi aqui, rosquinha Mabel, é, 800 gramas, e agora aqui, a gente vai mudar o preço para 4,99, é a mesma coisa, só selecionou, coloco aqui, 4,99, aqui como já tem o 9, vou mudar só o 7, pronto, então, é só isso aí que você vai precisar fazer, e aí você faça isso para os demais produtos, eu já fiz aqui para adiantar o nosso vídeo, e, já estou com todos os preços atualizados, então, aqui, já fiz para adiantar o vídeo, então, é só você fazer como eu fiz aqui, você seleciona aqui o nome, e você digita novamente, se eu começar a digitar aqui, está vendo, aí eu vou estar então substituindo o nome, faço aqui com, aqui em cima, faço aqui embaixo, faço nos preços, e aí você repete o processo, e faz nos demais produtos, que eu já fiz aqui para adiantar o nosso vídeo, pois o processo é repetitivo, tá, então, vamos colocar esse aqui em tela cheia, para a gente estar visualizando, e você ver como ficou, então, aqui está o nosso tabroid aqui, então, vamos, eu vou colocar ele aqui, em zoom para a largura da página, para você poder ver aqui, é, melhor, né, eu vou colocando aqui em cima, então, aqui eu tenho o cabeçalho, o cabeçalho do nosso produto aqui, é onde tem o sacolão e o açougue, e aqui no centro, você percebe que eu coloquei aqui a logo do mercado, um pouco menorzinha também, aqui no centro, tá, e aqui estão todos os produtos atualizados, cada um com seus nomes, e seus devidos preços, aí, tá ok, então, é, é uma dica que eu dou para você, é, sempre revise o seu tabroid, faça ele, eu posso fazer, leia com calma, observe principalmente na parte dos preços, que você não pode errar preço, pessoal, errar preço em anúncio de comércio, é fatal, tá, porque o consumidor, se você anunciar um preço aqui, e lá no mercado, tiver mais caro, do que o que você anunciou aqui, é, o consumidor, vai ter o direito, de pagar o preço menor, e aí, vai ser prejuízo, para o mercado, e você, vai ficar, vai ficar mal, aí, com o mercado, se você colocar um preço aí, abaixo do que o anunciado por, na promoção do mercado, então, tome cuidado com o preço, tá bom, então, é, corrija, confira direitinho, e veja se está tudo certo, então, vamos aqui para a página 1, e aqui na página 1, temos então, os nossos produtos, também aqui a capa, né, onde nós temos o banner do mercado, aqui, em uma parte superior, e aqui nós temos então, as ofertas especiais, é, na primeira página, eu coloquei aqui, os produtos principais, são, que os produtos mais chamativos, né, de maior consumo no dia a dia, e que estão no preço, bem abaixo do normal, né, do mercado, então, os produtos principais, eu sempre coloco na parte, na primeira página, que é para o consumidor olhar, chamar realmente a atenção dele, ele vai, então, olhar os demais produtos, que estarão lá, no verso, tá, visualizando aqui, todos os nossos produtos, aqui, vou colocar em F4, e a gente, para a gente poder, estar visualizando tudo, então, aqui está a frente, a frente do nosso tabloide, tá, F4 de novo, e aqui está, o verso, do nosso tabloide completo, tá, então, é isso aí pessoal, espero que, esse vídeo, te ajude, espero que tenha gostado, do vídeo, se você gostou, não esqueça, de dar o seu like, se ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, inscreva-se, aí agora, ative também o sininho, receber notificações, que está ao lado, do botão, inscrito, desta maneira, você será informado, sempre que eu postar, um novo vídeo, e você não perderá, as próximas, vídeo aulas do canal, fiquem todos, com Deus, muito obrigado, por assistir, esse vídeo, até aqui, e até a próxima, fique com Deus, tchau, tchau, E aí,